Opa, tudo bem? João Pedro por aqui e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como é que você vai fazer para criar uma introdução ou uma vinheta para o seu canal ou seja lá onde você queira usar, no seu curso ou nos vídeos, né? Enfim, para você usar nos seus vídeos aí, vou te ensinar como é que você cria essa vinheta essa introdução de graça e sem precisar de nenhum programa, sem precisar instalar nada no seu computador Tá bom? Tem muita gente que acha que isso é muito complicado, mas eu vou passar aqui um site para você que vai facilitar bastante isso, tá? Para começar já se inscreve aí no canal se você gosta de receber dicas sobre empreendedorismo online, ganhar dinheiro online, eu estou tentando postar agora todo dia um vídeo com alguma dica de algum assunto que vai te ajudar a criar o seu negócio online, então se inscreve aí e deixa um like aí no vídeo de uma vez para me incentivar a estar sempre gravando vídeo, tá? Como eu falei, estou tentando gravar um por dia, nem sempre dá, porque eu tenho vários projetos online não só esse aqui, mas estou me esforçando bastante para gravar um por dia Mas vamos lá, qual que é o site que você vai usar para criar essa intro, essa vinheta? Chama isso aqui, Flixpress Vou deixar o link na descrição para você usar E o que você tem que fazer? Basicamente primeiro você vai clicar aqui em Registrar e vai fazer a sua conta, você pode se registrar com a conta do Google ou preenchendo esses dados aqui, tá? Então é basicamente criar a sua conta, a primeira coisa, e depois entrar na sua conta Eu já tenho conta, então eu vou entrar aqui na minha conta Eu faço o login pelo Google Então aqui, estou na minha conta já E aí quando você entra na sua conta do Flixpress Você vem aqui em Automated Templates Você clica nessa aba aqui E você vai pegar e vai selecionar um desses modelos aqui De introdução para você usar Aí para você baixar, tá? No meu caso aqui, eu vou pegar essa aqui de exemplo Que é a que eu gostei mais Essa parece um dado E aí eu vou clicar aqui para você ver como é que funciona Pode ver que essas aqui são tudo grátis Plano grátis, plano free Tem algumas que você tem que pagar Mas tem bastante template aqui grátis para você usar Vou pegar essa aqui Cliquei em cima E aí, aqui ele mostra Como é que fica, mais ou menos como é que vai ficar Olha aí, e aí você clica aqui, Customize Now E aí aqui, você seleciona uma imagem Que você quer que apareça lá naqueles dados Eu vou colocar aqui a logo do meu curso Programa Novos Ricos Beleza, carregou Proceed Seleciona aqui a parte da imagem que você quer que apareça Eu quero essa aqui mesmo Para mim está bom assim Next E aí aqui você coloca o título O que é que você quer que apareça No meu caso, vai ser Programa Novos Ricos Aqui já está aparecendo porque eu fiz um teste antes Antes de mostrar aqui, antes de gravar esse vídeo Mas é assim que eu quero Vai aparecer Programa Novos Ricos E aqui você pode até colocar um áudio Se você quiser Um áudio de 10 segundos No meu caso, eu não vou colocar Eu acho que não precisa Porque o áudio que vem nos templates Geralmente é um áudio legal que você pode usar Mas se você quiser, como eu falei Você pode até colocar um áudio E aqui você escolhe a resolução Escolhe a maior resolução, que é a melhor E aí você coloca aqui, Create Preview Ele vai criar uma demonstração Para você, uma prévia de como é que vai ficar Você clica aqui Fecha aqui Beleza, você já criou a sua intro Aí você vem aqui em My Account Vem aqui em My Previews E aí você pode ver aqui Que tem dois previews Por quê? Porque eu tinha feito um vídeo antes Um vídeo de teste Antes de gravar o vídeo Tá? Mas No caso aqui Ficou igual, tá? Mas eu vou pegar o vídeo O vídeo que eu fiz agora Para você ver como é que vai ficar Você clica aqui Em Clique do Preview Edit E aí ele vai mostrar aqui Como é que vai ficar Vou tirar o áudio Aí o que vai acontecer? Vai ficar com esse preview aqui na frente Atrapalhando a introdução E aí o que você vai fazer? Você vai clicar Depois que estiver certinho Você vai pegar E vai clicar aqui Em Place Order Aí você vai clicar aqui Em Place Order Vou clicar aqui Para você ver Aí ele fala Que o vídeo está em caminho E aí beleza É só você aguardar um pouco E aí depois você vem aqui Em My Orders No meu caso aqui Ainda não está aparecendo Tá? Porque demora um pouquinho mesmo Esse aqui que está aparecendo Foi o que eu fiz antes Para testar Vou tentar atualizar a página aqui Para ver se aparece É, ainda não apareceu Mas enfim Você tem que fazer isso Essa questão do Place Order Para tirar aquele preview Aquele escrito preview Da tela Para não ficar feio E aí depois que aparecer aqui No My Orders Você clica aqui em Download E baixa Ou em SD Ou em HD Você escolhe E aí é só você utilizar Nos seus vídeos Só para reforçar aqui O que que Por que você tem que clicar Em My Order Eu vou abrir aqui Para você ver Esse aqui É o vídeo Antes de clicar em Place Order Que é o preview Que é uma prévia A gente fez preview aqui Você tem que tirar isso aqui Aí você vai lá em Place Order Depois vai liberar Para você baixar O vídeo certinho Sem aquele preview Ó Aí aqui já está Sem o preview Certo? Então antes Sem o Place Order Estava com o preview E agora Depois que eu cliquei Em Place Order Vai sumir esse preview Aqui ó Que está atrapalhando o vídeo Aí vai ficar certinho E aí você pode Selecionar qualquer template Daqueles lá Não precisa ser esse aqui Mas eu acho que é uma dica Bem legal Você vem aqui Em Automated Templates E seleciona um desses templates Aqui Geralmente ele vai pedir Uma foto E um texto Para você colocar no vídeo Mas tem vários exemplos aqui Para você usar Então fica aí essa dica Eu sei que muita gente Quer colocar isso no canal Para deixar o canal mais profissional E é legal Ter uma logo assim E você não precisa De gastar dinheiro Pagando alguém para fazer Ou Tendo que baixar Alguma coisa para o seu computador Complicada Não precisa de nada disso É só você criar a sua conta Aqui nesse site E estar criando O seu template E baixar depois Beleza? Bom então É isso Espero que você tenha gostado Dessa dica aí De como você pode criar Vídeo para o seu canal E qualquer dúvida Pode postar nos comentários Tá bom? Também vou deixar nos comentários O link do meu treinamento completo O programa Novos Ricos Em que eu falo Como você pode criar O seu negócio online Qual a melhor maneira De você criar o seu negócio online E trabalhar aí da sua casa Precisando de poucas horas por dia Vou te ensinar exatamente Como que eu faço Para ganhar dinheiro online Como que você pode fazer também Como você pode começar aí do zero Tá bom? Os links vão estar tudo aqui embaixo Todos os links Importantes do treinamento E também desse site Vai estar aqui na descrição do vídeo Tá? Bom então é isso E até o próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL